Fala, Duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo, um dos mais gostosos do canal. Nosso vídeo de pack open aí, nosso momento aí de felicidade e diversão de vocês nessa manhã aí, ou na tarde, ou na noite, ou na madrugada, depende do horário que você assiste e minha desgraça. Mas hoje a desgraça é menos minha. Eu não vou abrir esse pack na minha conta. Isso não significa que seja um pack ruim. Apenas eu vou abrir na conta do Tiago pra economizar dinheiro. É aquele papo que a gente já tá tendo um tempo aí. E nós vamos abrir aí o Lays in Rose aí, o pack aí, que tem uma das cartas aí de assinatura de personagem aí. Os principais do Silvio Dessel foi o último a chegar aí, depois de um bom tempo, diga-se de passagem. E ainda é o mais aguardado, que é o Black Rose Dragon, hein? Muita gente falando que vai ser meta e tal, e vamos com calma. A gente vai abrir aqui, tem coisa de Red Eye, tem subterror, tem M-Fits, que são os arquéticos que eu lembro e me chamaram a atenção. E a gente vai abrir e vamos fazer uns decks aqui na conta do Tiago. É isso, tá tendo um probleminha aqui que não saiu as 500 gemas do dia. Parece que é um erro. Se não for um erro, é uma sacanagem. Vamos ver se até o final da nossa live ou ainda da nossa gravação a gente tem essa resposta. Se não, provavelmente eu fico nos comentários aí o que aconteceu pra galera. Não fica, muita gente abre só na hora ali, depois só abre dias depois, então vamos calma. Mas eu quero juntar com o seu like e agradecer a todo mundo aqui, ó. Tá aí, ó, Shadow Dresa, John, Incômodo, Arcanjo, Vitor, Carinha, Neube, Ibraão, Wicke, Rato, Celso, Gui, Abisson, Wicke, Kizuki, Cleiton, Padachim, um monte de gente ali que os jogos não se perderam. E meu agradecimento especial ao Tiago aí, que emprestou a conta aí pra gente abrir essa nova box. Então, vamos pro vídeo. Ok, já estamos aqui na box, aqui é a Blazing Rose. Mais uma vez eu vou falar, não vou abrir aqui o Android, né, quem pode escolher entre o Android na Steam, caça na Steam, que é mais barato. Eu aqui tô indo atrás aqui de algumas cartas aqui na conta do Tiago, principalmente 3 dos Dragões Metálicos Negros aqui, né, uma carta de suporte excelente pra Red Eyes, e Red Eyes pode ganhar muita força com essa carta. Além aqui também quero as outras cartas de Red Eyes, como a Pedra e o Bebezinho aqui, né. Também eu quero aqui as cartas de Befix e de Subterror também, esse cara aqui. Mas como eles são SRs, vai ser muito difícil achar. Cais URs, eu nem acho também que o Metallica você precisar de 3 cópias. Acho que 2 já dá pra sentir a força, no futuro pode ir atrás da terceira cópia. De resto aqui, acho que só o Metallica, eu realmente quero 3 cópias. O demais aqui, eu não estou me preocupando todo. Eu gostaria de muito, pelo menos, 2 da dimensão Metafís pra poder fazer o teste bem legal aqui. E esse cara é importante, se você abrir essa caixa, pegue 1B. E Black Rose Dragon é bônus, né, cara? É o Bloco de Rose Dragon também. Sempre tem aquela casa que a gente vai focar, que é essa, vai ser um sofrimento pegar 3 dela. Então, vamos lá pra Steam lá, que a gente vai gastar dinheiro e abrir um gelo. Ok, Karimbo. Veio esses scrollers aqui. Eu achei meio merda esses scrollers, beleza? Mas posso estar enganado. Meu senhor, ele é topo. É, ué. Guarda Rosa Negra. O Camilo. Cara, esse Camilo é velho, hein, velho. Esse Camilo é velho. Vamos lá. Eu ia acabar de falar. Não, eu vim ser de ver os pacotes, ser meio merda. Mas já veio, ó. 10 barra 10. Vamos lá, Estilos. Vamos lá, Estilos. Ó, é monstro. Paladinho da Rosa. É legal essa carta que ela busca um monte de bicho de planta genérico, cara. São tudo a suporte random pra qualquer deck meta de planta. É verdade. Vamos ver a SR garantida. Seria legal a gente tirar os metafis ou o subterror, né? Que aí já dá uma ajuda. Vamos lá, Estilos. Dá uma moral. Vamos ver, Regiais. Ok, brilhante ainda, hein? Bacana, bacana. Eu sempre começo com as primeiras promoções aqui, pra sentir a caixa aqui, né? Vamos lá. Ó. A pacote tá bonita, hein? A pacote tá bonita. Ah, falta mar. Falta mar. Bora. Bora! E aí? Chevrolier de flor. Chevrolier de flor. Ele tem o efeito do Tchien, essa porra, velho. Só faz ela com aquele cinto doido, ó. 3 caribas, mas sem nada, é bom. Veio o metafis, o dragão tirando. Metafis são cartas bonitas, são cartas bonitas. Realmente. Cadê? 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 Veio o guerreiro Nemesis subterror. É 10 pacotes que não vem em nenhuma SR, velho. O macro tá forte hoje, hein? Vamos ver essa SR garantida aqui. Ué, rapaziada! Tô começando a ficar puta aqui. Não quero ficar puta, velho. Não quero ficar puta nessa porra, velho. Vamos lá. Caríbal. Voltaram de Gardner. Ok, não. 3 caribas com nada, 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 nada. Não, não, não. 3 caribas, brilhozinho Xoxo. Xoxo não quer nada importante, né? Não é nada importante, né? Que merda. Caralho, dá uma porra na carta, velho. Que dificuldade é essa de dar uma carta? Isso, obrigado, Golden Show, aí pra gente, aí. Tem uma trap. A trap do subterror, ok. Vou querer ter 3 dela. Mais nada. Oh, de graça, do Bispo do Neto. Ok, veio mais uma coisa aqui, veio. Só o R top. Só o R é top. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá, vamos lá. Cara, que azar do cacete, velho. Todo dia tem uma merda. Também já veio mais um R subterror, né? Entendi, beleza. Bora comprar essa promoção aqui antes de resetar, velho. É, velho. Não veio ainda a droga do Red Eyes, mano? Vamos lá, vamos queimar aqui, vamos queimar aqui. Bora, ó. A gente não tirou nem... Tirou uma UR que foi a porra daquele... Daquele Deus, sei lá do quê, que é um bosta, né? Tem um brilhozinho Xoxo. Vem, o Daedalus meta fez, top. Top, bacana. Brilhozinho Xoxo. Xoxo tá meio fraco, hein, Xoxo? Armadilha bug. Prefiro não comentar. Tô sentindo. Vai me dar o Red Eyes. Dá, me dar o Red Eyes o R. Vai, Xoxo. Vai, Xoxo. Tô sentindo, Xoxo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Pegadinha no baledo. É o outro, é um pouco maior, não é o bebê. Não é esse, é o outro. Não é um pouco maior. Caraca, não é esse, não, cara. Uh, desgraça do cacete, velho. Bora. Não, não, não. Não. Não, não, não. Vai lá, Xoxo. Vai lá, Xoxo. Vai lá, Xoxo. Tudo que a gente passou, dá uma moral aí. Botou até um bagulho ali egípcio lá no fundo. Bora. Sincro. Eu acho que só tem aquele sincro R, né? Não tem outro sincro. Não tem outro sincro. Ok, ele é top. Ele 1 você vai querer. Eu já vi já que eu vou tirar uns 25 desse cara. Que isso, velho? Só um azar absurdo aqui, mano. Xoxo botou uma vista aqui, mas a gente sabe que não é nada de bom. Ok, veio o berremol do subterror. Veio o subterror aqui. Vamo ver o SR garantido. E... Mais um subterror. É que subterror falta um do arcado. Deixa eu ver aqui. Qual é a próxima promoção que tem? 24 pacotes, mais uma UR garantida. Eu acho que eu vou na gema, velho. Eu acho que eu vou na gema agora até tirar esse Red Eyes. É, nada, quer. Vou pular, eu vou pular. Porque a Graça tá achando que tá sofrendo dinheiro. Vamos primeiro aqui. Vamos primeiro aqui. Vamos sentir a potência. Pelo amor... Agora vem a Fênix Metapiece, velho. Tá vendo também esse catarralho normal pelo que eu tô vendo, né? Tá meio ruim aqui. Jess, botou a vista. Bota fé, Jess. Dá o Red Eyes. Me dá. Me dá o garoto. Me dá o garoto. Opa! Tem uns três desse cara agora, eu acho. Bora, Jess. Dá uma facilitada aí pra gente, Jess. Dá uma facilitada pra gente aí, Jess. Aí, dá aí, vai. Golden Show aí pra gente, hein? Bora. Isso, Jess. Isso, Jess. Vai, é o Red Eyes. É o Red Eyes. É o Red Eyes. Vou pular, eu quero nem ver o resto. Não veio também mais nada. Ô, desgraça. Vamos lá, mas esquenta a gema aqui. Bora. Bora pular. Tô sem saco de ver. Tem mais uma SR aqui dos Batalha Final, aqui do Subteor. Bora, mas esquenta a gema. Tá bom, né? Bora pular a gema até tirar o Red Eyes, pelo amor de Deus. Vem só a Cartahara, velho! Como isso, velho? Vamos lá, mas esquenta a gema aqui. Chega do outro lado, ele tá me odiando muito, velho. Caraca, ele ainda tá estragando minha conta, velho. Vamos lá, mas esquenta a gema. O que que veio aqui agora? Pelo amor de Deus, para com isso. Veio Black Rose, veio Pinto. Abri um pacotinho e depois abriu quinhentos. Vou abrir um pacote. Segui a ordem do Thiago, hein? Vamos lá, ó, um pacote. Ó, ó, ó! Deitou, foi bait. Veio o incrível baú nele. Não sei quinhentos. Oi, meu chapa. O que que tá fazendo aqui, mulher? O que que tá fazendo aqui, mulher? Mais um pacote solitário, vai. Mais um pacote solitário. O segundo não vai falhar. Vai vir o Red Eyes de metal aqui. Não, não veio. Vai tomar no cu. Agora tem que gastar a gema. Até pegar o Red Eyes, senão não valeu a pena gastar a gema. Depois vai, pulo na grana de novo. Vou pular, tô puto já. Legal, veio o Bracinho. O Bracinho do Rodrigo tá aqui, velho. Mais quinhentas gemas, pelo amor de Deus, cara. Chegou na metade do pacote, não veio nada, hein? Pular, bora. Veio as duas traps aqui, que é a liberdade, finalmente. Também quero ser livre, né? Eu também. Tá vindo o cara do Red Eyes de metal, velho? Bora pular esse puto, velho. Cadê? Cadê? Cadê ele, Konami? Agora que veio a pedra do Red Eyes também. Já tá esquecido a pedra, velho. Que isso? Cadê o Red Eyes de metal e o Konami? Ah, ajuda aí, velho. Vou pular de novo. Tô cantando sádio ver isso aqui, já. Vem mais uma pedra do Red Eyes. Mas não veio, não veio o filho da puta. Só tem ele, o cara meditando aqui com asinha de dragão e a trap dos metafigs. Já desisti da trap dos metafigs. Não quero. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu, cara. Vem mais um Red Eyes bebê e a trap dos metafigs. Agora tá faltando só o cara meditando e o Red Eyes. Tá triste aqui, velho. Minha vida amea. Vamos lá, mais quinta gemas. Bora, vai. Veio os metafigs ali de novo. Cara, cadê esse puto, velho? Cadê tu, seu lazarento? Tá faltando só ele e o cara meditando. E tem um Pinto aqui também. Tem um Pinto perdido. Tiramos o Red Eyes, Glória. Vamos resetar essa porra. Vamos resetar, que se foda. Resetar até de novo só pra dar certeza. Vamos resetar? Vambora. 24 pacotes. Uma UR garantida. Já pra se a gente tira um metálico na UR garantida, seria top. Valeu por quê? Nada, nada, nada. Isso aqui não é importante, tchau. Não brilhou, não fez piripi, piripá. Cadê? Cadê uma URzinha aí, uma SRzinha aí? Cadê? Cadê? Bora. Jo, confiei na caos de vocês. Uma carta brilhante ainda. Confiei na caos de vocês, hein? Bora, chat. Não me decepciona, não me decepciona. Não me decepciona. É, vamos ter deck de crawler no canal. Vai ser fácil fazer, né? 3 colíboos, nada. 24 pacotes de puro nada, velho. Pelo amor de Deus. Olha só que desgraça. Podente show aí pra gente. O Joey botou as vistas. E aí, mais um bicho. Deco de metafigs vai ter também que tá completo, praticamente. Podente show aí aqui. E... Mais um... Umas tricks aqui. Beleza, deck de subterro tá pronto. É, tá bom. Golden show aí pra gente. Uma UR. A UR dos metafigs. Vezinha atrás dela? Vg. Mas não tô, tô atrás do dragometalho. É, Thiago. Acho que a gente vai ficar só com dois dragometalhos, hein, velho. Tá difícil. Ó a UR aqui, bora. Vai vir agora, hein? Alguém quer a mãozinha aí? Só piada top. Só piada top. Próxima promoção aqui é de 94 pila. Pode ou não pode, Thiago? É tu que manda. Tu que vê. Se tu quer agora ou... Acho que agora, hein? Só pega lá. Bora. Três colíbo. Três colíbo. Vídeozinho dourado. Golden show aí pra gente. Joey botou a vista. E... Já entendi, Joey. Tem três desse cara. Eu tô mais de olho, mas é a pedra, né? Pedra a gente quer. Ó, aqui. Ó, legal. Tem cinco desse cara já, não sei. Golden show aí pra gente. Bora, Joey. Black Rose? Não. Falei. A gente só precisa de um. Já tem dois. Vídeozinho dourado, e aí? Liberdade. Finalmente. Deixa uma vírgula ali. Então, né? Liberdade, finalmente. Liberdade, finalmente. Certamente que sim. Ô, desgraça. Eu tô chegando na metade do negócio aqui. Não tá vindo nada, meu gato. Tô dando uns tapas no mouse. Os maus não tem nada a ver com isso. Desculpa, tá? Tá a ver com o meu azar, com o marco da Konami. A gente chama do jeito que a gente quiser chorar. Vamos lá. Vai, Joey. Me dá o dragão negro, metade. Deu outra piroca. Show. Tô ficando empolgadaço aqui, ó. Uhul! Ó a animação. Uhul! Caraca, velho. O Joey tem sorte nos dados. Sorte. Mas não dá sorte pra gente. Dourado, bodei de show aí pra gente. Que viagem é reta, velho. Isso aqui não vai dar bom no Dolinx, não. Filho de show, acho que uns bagulho ali. Eu falo xing-linho, não sei porquê. Vem na minha cabeça xing-linho. Mas não é egípcio. Pô, o deck de Crowley vai ter no canal aí. Pode aguardar essa semana. Tô animadasso pra testar esse deck. Pô, vários combos top. Vai tá todo mundo pegando o rei dos jogos essa semana com esse deck. Puta que pariu. Eu tô fudido. A gente tá fudido! Ah, foda-se, velho. Falta três pacotes e não vai vir o dragão negro, não. Não veio o dragão negro. Vamos ver as SR garantida, né? Eu não sei se eu fico puto, mas não sei se eu fico feliz. É prismática, merda, né? Bacana. Enfim, ficou faltando a última promoção aqui. Vai querer comprar a última promoção, Thiago? Ah, não dá pra descer pra te mostrar. Tá faltando uma pedra, red eyes. Já o R só tem realmente um red eyes metálico. Se a gente for na gema, eu acho que dá pra zerar a caixa na gema. É, então, é isso que eu ia falar. Qualquer coisa zero e compra depois, se precisar. Então vamos queimar a gema aqui. Tá faltando uma pedra do red eyes ainda. Isso é importante ainda. Já veio a pedra. Já ganho a pedra. Vou lá de novo. Mãozinha. Temos três mãos. Tenho três mãos. Thiago nunca mais vai me emprestar a conta dele. Nunca mais. Tô me despedindo aqui, velho. Agora ele vai falar, porra, né? Puto, parceiro, não dá não. Eu tô querendo jogar aqui. Não dá pra fazer nada com a conta amanhã. Beleza. Vou lá de novo. Oh, desgraça. Vem, vem, vem o red eyes. Vem o red eyes. Vem dois. Ok. Acho que eu não tenho mais necessidade de gastar, não. Depois dá pra sentir a força do deck. Eu quero começar testando pelo Metaphins ou pelo Subterror. Vamos ver o que a galera do chat quer testar. O red eyes não mudou muita coisa, né, gente? Só vai estar usando só o Dragão Metálico Negro. Vai ser uma grande mudança. Pode ficar pro outro dia. É isso, então. Ok, galera. Terminamos aqui o nosso pack opening. A gente conseguiu aqui o mínimo pra poder fazer um deck rodável aqui de todos os arquétipos. O Dragão Metálico Negro, se ele for muito importante pro deck do Slash Dragon, talvez três escolas. Mas acho que duas, só pra dar pra sentir a pressão. Não vai ser um dos primeiros deck que a gente vai testar, não. Conseguimos os três Metaphins aqui. Conseguimos o Sufoquim aqui. As três pedrinhas do Red Eyes também. Conseguimos aqui o Subterror. E aqui na sequência, vamos ver o que a galera do chat quer assistir primeiro. O resto aqui de raro e normal. Creio que deve ter vindo tudo. Raramente a gente dá um azar absurdo e não vem. E a gente conseguiu aqui, diga-se de passagem, três mãozinhas. A gente vai precisando dar uma mão aí, ó. Só chegar junto aí que a gente tá com a mão sofrendo. E conseguimos um prismático desse cara, velho. É incrível. Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é divertido. A gente gastou um dinheiro aqui, mas não é meu. Dinheiro do Thiago. Então fica um agradecimento aí, especial. Obrigado, Thiago, aí. Pra ajudar o canal aí. Pra gente poder comprar os decks aqui. Pra poder testar pra galera. A caixa de gente conseguiu as cartas principais do que a gente tem. Qualquer coisa, o Thiago. O deck vira insanamente meta. O Thiago pode voltar pra completar alguma coisa. Mas eu acho que pra testar e apresentar no canal já é o suficiente. Já, beleza? E eu quero convidar você que viu até aqui a deixar o like nesse vídeo. E hoje, às 9 da noite, tem um live também lá do nosso canal proibido. Linkzinho aqui na descrição, vai ficar com a mão aqui na boca. E muita gente pergunta. O que é o canal proibido? É tu, meu parceiro? Não posso falar tu. Se não é o YouTube. Vamos cortar a minha descrição do vídeo. O YouTube corta o alcance. É safado, ele é safado. Então por isso que eu falo canal proibido, meu parceiro. Então aí nos comentários, se tiver alguém falando o que é o canal proibido. Me ajuda aí, dá a moral, dá uma força. Mas não esquece. Hoje, 9 da noite. Enquanto isso, assiste outros vídeos no outro lado. Vai lá. E um salve pra galera aí, ó. O Vini Boladão, o Kazoo, o Crawler Max. Você tá animado com o deck de Crawler, né? O William, o Spadachim, o Replicante, o Sora, Július, Diogo, Denis, a Iso. Fudeu. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado pela companhia hoje. E lembre-se, hoje, 9 da noite, tem live. Espalha por aí. Valeu. Tamo junto. Fui!